A vantagem é nossa, bom trabalho pessoal! O momento é nosso, não vamos desistir! Tropa aliada no controle da batalha, mantenham esse ritmo! A vantagem é nossa, bom trabalho pessoal! O que é isso é nosso, não vamos desistir! Fale! Cara, o que é da rua? Foram quatro! Fale! Fale! Tchau, tchau.